e fala galera beleza bem vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal e hoje vou te mostrar aí é como ativar o tema escuro do WhatsApp né 2020 e se o vídeo for útil para você se te ajudar em realmente já aproveita para inscrever-se no canal e ativar o sino de notificação beleza já aqui no nosso celular né vamos clicar no ícone do WhatsApp aí em seguida vamos clicar aqui nos três pontinhos né no canto superior direito logo após né você vai clicar aqui na última opção a opção configurações aí em seguida vai ver para você que essas opções né conta conversas notificações uso de dados e armazenamento e ajuda né então você vai clicar aqui na segunda opção na opção né na opção conversas e aí vai abrir para você aqui né várias opções logo de cara se tiver que a primeira né como vocês podem ver o meu tema escuro né já está ativado galera então é mostrar para vocês aqui é um tema claro esse vai dar um ok né beleza você já percebe que ativar o tema claro né e novamente para ativar o escuro você vai dar um clique aqui né na opção nome tema aí você vai selecionar a opção escuro e dá um ok beleza galera esse foi o nosso tutorial de hoje né um tutorial simples e rápido aí para você é que quer ativar o tema escuro de seu WhatsApp e se gostou do vídeo se foi útil para ajudar você já aproveita aí para se inscrever no nosso canal ativar o sino de notificações e deixar aquele like aí né para fortalecer nosso canal beleza valeu tamo junto e até o nosso próximo vídeo